Prefeito, hoje o senhor prefeito em exercício, já tendo a experiência e a visão da Câmara, o que é que o Fortaleza pode esperar nesse trabalho, nessa experiência que o senhor já traz, do poder legislativo hoje, para esses dias que o senhor está à frente da pasta municipal? Olha, uma semana à frente da Prefeitura foi importante para eu me inteirar mais de todos os projetos e construções e obras que a Prefeitura está fazendo. Então, acho que volto para a Câmara mais experiente e conhecendo mais o trabalho da Prefeitura. É um trabalho que atua em diversas frentes. Eu pude visitar novas escolas, entregar novas creches. Eu tive a oportunidade de visitar a construção, reforma e ampliação de novos hospitais que a Prefeitura está fazendo, o Gonzaguinho de Messejana e o Frotinho de Messejana. Eu tive a oportunidade de entregar aqui no Grande Anguru Sul um bairro completamente drenado, pavimentado com esgoto. Ou seja, são obras que mudam a vida das pessoas. E assim, pude perceber o tamanho de volume de investimento, de recurso real, de determinados momentos. Eu até me perguntava ao secretário de Infraestrutura, olha, de onde é que vocês estão arrumando tanto recurso? Mas, na verdade, eu sei de onde vem. Vem de uma gestão responsável, comprometida, que cuida bem dos recursos públicos. E isso é muito importante para garantir desenvolvimento para o nosso povo. Hoje nós estamos aqui numa obra dessas, né? Nós estamos numa areninha aqui no Sítio São João. Foi entregue pelo Prefeito Sarto, uma areninha importante para a região, que mudou a realidade aqui, inclusive de projetos sociais que circulavam aqui nesta área. E aqui tem recebido um grande volume de investimento. A população daqui está recebendo de volta a dignidade de poder morar num lugar pavimentado, drenado, com saneamento, com esgoto. Isso é muito importante. Então, eu volto para a Câmara mais experiente, mais convicto do que nós estamos no caminho certo. Muito obrigado, Prefeito, pela entrevista. Sr. Elivado Silva, direto para a nossa TV Soury.